Eu acho uma providência adequada, não só em função do cansaço natural que se abate sobre os senadores, comprometendo a eficiência da sessão na madrugada, mas até para que aqueles que querem acompanhar todos os atos desse processo de impeachment mantenham essa oportunidade. Então, interromper às 11 e retomar no dia seguinte pela manhã seria uma providência adequada. Mas esse número de oradores inscritos está surpreendendo, né? São 40 até agora? É, exato. Eu imaginava mesmo que nem todos falariam. Nós estamos há meses discutindo esse assunto, os discursos são repetitivos e é normal que sejam repetitivos. Nós mesmos já nos esquecemos do que dissemos lá atrás, então é bem possível que estejamos repetindo argumentos que já usamos. Enfim, é um processo lento, gradual, existem normas estabelecidas, devem ser respeitadas. Então, é evidente que não é um desejo nosso esse prolongamento do debate, mas ele vem ocorrendo e se torna realmente cansativo. Eu já acho que todos nós desejamos virar essa página o mais rapidamente possível. Obrigado.